Vai cantar o que pra gente? Vou cantar Estou fazendo amor, minha nova música de trabalho Esse cara já tá alcançando um bilhão de acessos nos vídeos da internet E agora no palco do Legendários, Lucas Loco Amor é sério, agora eu vou ter que ir Por mim ficava uma semana com você nessa cama Amor é sério, eu nem vou e já tô mal É que ficar juntinho de você é sempre surreal Não faz essa cara, finge que não liga Disfarça, não me beija desse jeito Que de uma semana eu fico aqui o ano inteiro E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor e acho amor Vou me ver de amor E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor e acho amor Não faz essa cara, finge que não liga Disfarça, não me beija desse jeito Que de uma semana eu fico aqui o ano inteiro E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor e acho amor E se o patrão ligar me xingando na hora vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor e acho amor Vou me ver de amor Amor, eu sei, agora eu vou ter que ir Lucas, louco! Ah, louco, senhoras e senhores, onde você vai? Eu saio correndo